Aí, na hora que você dá o ok, quebra a água E aí E aí Olá! Sejam bem-vindos! Bom, vocês sabem, acho que muitos aqui já me conhecem Tem aqui meu nome Sou Aline Cake Top Class E hoje estamos aqui Para o pré-lançamento do Top Class Congresso de Confeitaria Gente, a gente está no nono congresso Quando começou eu nunca imaginei que a gente chegaria no nono congresso Nós estamos agora no nono congresso E para fazer essa pré-abertura, essa abertura, essa estreia do nono congresso de confeitaria Eu vou trazer uma convidada especial Mas antes eu vou me apresentar aqui para vocês Acho que todo mundo aqui ou muitos já me conhecem Eu sou Aline Cake Top Class Eu sou organizadora, realizadora do Top Class Congresso Internacional de Confeitaria Daqui do Japão eu organizo esse mega congresso Que tem mais de 100 confeiteiros Esse congresso a gente vai ter 110 pessoas participando com as lives E também aqui no Japão eu faço encomenda, dou aula Sou gente como a gente, né? E, gente, vamos para uma convidada muito mega especial aqui Para conversar com vocês, para fazer essa abertura do congresso Amanhã, às 8 horas da manhã A gente já tem a nossa primeira live do congresso Então, ligadinhos Todos os dias, durante 31 dias Vai ter lives do congresso Para vocês, assim, aprender muito, 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 muito Então, e vamos para a nossa convidada Hoje a gente está aqui com a Amélia Lino, gente Então, vamos esperar a Amélia Lino Tem que já A nossa convidada especial aqui hoje Aceitou o convite Num domingo de manhã e no Brasil, né? Para conversar com o pessoal E fazer a nossa estreia do nono congresso Obrigada, Amélia, por ter aceitado o convite Obrigada de coração A gente já é amiga há um bom tempo, né? E acho que é a primeira vez que a gente faz live junto, né? Primeira vez Aline, eu é que agradeço, viu? Agradeço muito pela oportunidade, né? Que o congresso sempre me oferece Pelas portas que generosamente são abertas Para a Amélia Lino Para tantos alunos também Que eu já vi vocês abrirem esse espaço Então, é um momento muito feliz para mim Para quem não me conhece Eu sou chefe Amélia Lino Chefe confeiteira Trabalho com confeitaria já há um bom tempo E aqui no Brasil A gente trabalha muito com flores, né? Bicos de confeitar É a minha especialidade Inclusive, trouxe essa técnica, né? De outros países Dessa forma mais contemporânea De trabalhar com os bicos de confeitar e flores Para o Brasil E mudei de profissão, né? Eu trabalhava como advogada E mudei tudo, né? Fiz aquela virada, né? Na minha vida Aquela reviravolta E fui trabalhar com o que eu amava Com aquilo que realmente me dava prazer Que é a confeitaria Então, muitos migram de outras profissões E eu sou uma dessas pessoas E estou muito feliz Hoje toda a minha família Vive em torno desse negócio Da confeitaria E eu fico muito feliz De estar aqui com a Aline Abrindo esse congresso Porque eu sei Que ele é inteiramente gratuito E em tempos de pandemia Em tempos de tantas dificuldades Esses tempos sombrios Que nós estamos vivendo Estar aqui num congresso Trabalhar com um congresso Onde a gente vê Esse cunho social Solidário É uma satisfação enorme Pra mim Viu, Aline? Estou muito feliz De estar aqui com você E a gente vai acompanhar Esse congresso aí Com todos os detalhes E eu vou fazer uma live Vou dar uma aula também No congresso E eu realmente desconheço Um congresso Com tantos profissionais E profissionais de excelência Está de parabéns O Top Class Está de parabéns, Aline Realmente a gente se conhece Há um bom tempo Eu tenho acompanhado A trajetória da Aline De longe E tenho só elogios Sempre uma pessoa Muito polida No trato com a gente Já me ajudou bastante E eu estou muito feliz Por estar aqui Eu fico feliz Assim eu vou começar a chorar Gente Amélia Quantos anos você já está Na confeitaria? Então Desde que eu me casei Em 2008 Que eu fui embora Da minha cidade E hoje eu estou Na minha cidade de volta Eu já comecei A me interessar mais Pela confeitaria E pela cozinha De um modo geral Quando a gente se casa A gente se volta mais Para essas atividades Domésticas E antes eu não tinha Muito tempo E quando casa Não tem jeito Tem que arrumar tempo Para poder aprender A fazer as coisas E eu morei Em diversos lugares Aqui no Brasil Eu fui de Minas Até o Pará Então às vezes E Manaus Morei em Manaus também Então eu via Assim Muitas confeiteiras Trabalhavam Às vezes eu comprava bolos Mas eu não encontrava Um bolo Que fosse próximo Do que eu vi aqui Na minha terra Em Goiás E eu comecei a aprender Para poder justamente Fazer um bolo Que se aproximasse Daquilo que eu comia Aqui na minha terra Porque às vezes Eu comprava Quando eu começava A acertar alguém Que era mais ou menos Do jeito que eu queria Eu já estava indo embora Eu morei em umas 10 cidades No país Porque meu esposo É engenheiro civil E ele trabalhava Com construção pesada Em várias cidades Então aí eu ia atrás Ele ia na frente Ajeitava tudo E eu Na verdade Um hobby Aquela vontade De aprender A fazer um doce Bem feito Que é uma arte também É que me trouxe Depois de casada Esse gosto mesmo Pela confeitaria Então hoje Nós estamos em 2020 Desde 2008 É que eu estudo Confeitaria De uma forma Mais autodidata E depois Fui estudando também De forma mais científica Essa arte da confeitaria E eu só comecei A trabalhar exclusivamente Com confeitaria A partir de 2015 Então assim Que eu vivo De confeitaria É desde 2015 Mas antes Eu estudava bastante Na verdade É um hobby Uma paixão Que se tornou Minha profissão Ai que lindo Nossa Eu acho que Todas nós Temos histórias Que envolvem Casamento Filhos Envolve mais ou menos Todas essas coisas É o momento Que a gente Tá se transformando Aline Eu acho que A mulher É historicamente Mais penalizada Vamos dizer assim Nessas mudanças Porque A gente sempre Privilegia às vezes O trabalho do esposo E vai Os filhos Quando vem A responsabilidade Sempre sobrecai mais Sobrecarrega mais A mulher A gente é que muda tudo A gente é que muda hábitos A gente é que muda De profissão A gente é que fica Muito mais É voltada para isso E eu acho que A gente está tendo Que se reinventar Desde que o mundo É mundo E agora Mais ainda Em tempos tão difíceis É Sabe o que eu falo Sobre o tempo Que a gente está vivendo Agora É um tempo De Das pessoas Praticar A resiliência É verdade Agora Eu te contei Eu vou começar A fazer faculdade Que coisa boa Eu vou Eu passei Essa semana Você merece Aí Mas Aí comecei A pensar Pensar nisso Que eu falei Não, calma aí O Japão está enfrentando Mais uma crise E eu preciso mudar E a mudança Não é no país A mudança tem que ser em mim Então eu tenho que ter algo a mais Para evoluir Um degrau a mais Aí eu comecei a analisar O que eu deveria fazer E cheguei Não, eu vou fazer faculdade Minha mãe Oi Porque eu nunca sei Sobre fazer faculdade Então E minha mãe Nossa E minha mãe ficou muito feliz Óbvio Porque dos três filhos Uma filha fazer faculdade Continuar os estudos Então Mas é hora da gente Se refazer Esse momento De E sempre em crise Que aqui no Japão A gente teve 2008 A crise quando teve O tsunami Que Acho que o Japão É Destruiu muito Né Fora outros lugares Na parte da usina Né Então a gente sempre Aqui no Japão Já está praticando A resiliência Aprendendo E eu vejo aqui Os japoneses A forma que eles fazem As coisas Né Então eles sempre Têm que estar Indo para um degrau A mais Aí agora Aí com essas coisas Da pandemia Eu falei Não Eu preciso Evoluir um pouco mais Melhorar mais Estudar mais Eu só sei Eu só sei que quando Eu comentei com algumas pessoas Eu passei no vestibular Vou começar a fazer faculdade Aonde você vai arrumar tempo Para isso? Porque é ser mãe Ser esposa Ser empresária Fazer encomenda Dar aula Dar online Gravar os cursos Atender aluno Atender cliente Então Fora quando a gente Também tem animais De estimação Como eu Que tem os bebezinhos lá Que eu tenho que cuidar Então E o pessoal Como você dá conta? Então gente É questão de querer A gente quando quer A gente arruma um jeito Não tem jeito É verdade Eu acho que Querer é poder Eu sempre digo isso Aos meus alunos Quando eu comecei A estudar confeitaria Eu olhava Assim os profissionais De gastronomia Porque O bolo É a comida mais linda Que existe Não existe Nenhuma comida Mais Assim Tão bem elaborada E tão artística Quanto um bolo Então eu via Muitos profissionais Trabalhando E ficava encantada Parecia que Essas pessoas Que trabalhavam com as mãos Os artesãos Que confeccionavam Comidas Que confeccionavam bolos Tinha um certo poder Nas mãos E eu sempre admirei isso Eu gosto muito de ler Gosto muito de estudar Então A arte Ela tá conectada Ao que há de mais sagrado Na gente E eu via esses profissionais Estudava Lia sobre os confeiteiros Sobre as pessoas Que trabalhavam com arte Em bolos E eu imaginava Gente Tem um poderzinho especial Nessas mãos Pra sair coisas Tão lindas Será que algum dia Deus vai me abençoar Com esse poderzinho Assim E Deus não faz as coisas Assim De repente Me tornei confeiteira A gente tem que lutar É o que a Aline disse A gente tem que correr atrás A gente tem que lapidar A gente tem que lapidar O dom que Deus nos deu E se não tem esse dom Tem que buscar também Eu acho que A gente Mesmo sem essa habilidade Mais refinada Mais evidente Buscando A gente consegue A gente tem que correr Sim É verdade Olha Tem um comentário Aqui Comentário da Neucina Borges Ela falou assim Eu aprendi muito com a Amélia Eu tenho um vídeo dela Fazendo rosas No programa Da Ana Maria Braga Muito lindo O trabalho dela Obrigada Meu amor Eu fico muito feliz Com o reconhecimento Dos nossos alunos Fácil não é pra ninguém Viu gente Quem disser Que essa vida na confeitaria Essa vida na cozinha É fácil Tá mentindo Porque é um trabalho Que exige muita dedicação A gente pra chegar Num denominador comum Dentro da confeitaria No exatidão Em algo que é tão inexato Que é a arte É muito complicado A gente Às vezes Quer ser tão técnico Que esquece um pouco Esse lado artístico Da confeitaria E eu sempre falo Para os meus alunos Que a gente nunca consegue Fazer um bolo Igual ao outro E aí tem aluno Que fala Ah Amélia Mas é tão ruim Eu queria seguir um padrão Fazer um bolo igual De flores Ninguém consegue Porque é arte Ninguém consegue Reproduzir A sua emoção Naquele momento Que você fez Ninguém é máquina Então Eu fico muito feliz De estar aqui De ver o reconhecimento Dos meus alunos Pra mim é um privilégio Ai que lindo O Paulinho Falou assim Paulinho Oliveira E ele está Primeira vez no congresso Paulinho Ele falou assim Minha professora Arrasa demais É seu aluno Que gracinha Olha A Aline está dando oportunidade Pra muita gente Num congresso Como esse da Aline Que vai começar aí A gente está fazendo Essa abertura Um congresso como esse Ele muda a vida Ele transforma A vida das pessoas Porque tem muita gente Que não tem condições De estar fazendo A faculdade agora Ainda mais agora Então A confeitaria Nada mais é Claro que a gente precisa De todo esse processo científico Mas ela nada mais é Que o hábito A constância Existem confeiteiros Maravilhosos Que não tem ensino superior Na área E existem confeiteiros Que tem por outro lado Não treino Tem sua base científica E o nosso trabalho Ele é muito Manual Técnico Então é o hábito É a constância Que traz Essa Exatidão Se é que podemos Falar assim É Mas é verdade E Amélia E como que está Seus cursos agora? Então Eu até estava Eu ia para o Japão Não sei se você se recorda Aline Mas por conta da pandemia Que ainda não tinha começado A virar tudo isso Que virou no Brasil Na verdade A gente não se falava Em isolamento Nada por aqui Mas eu decidi não ir Porque eu fiquei com um pouco De medo Porque eu falei Gente, se eu nem saio do Japão Porque já estava Não medo do vírus em si Mas o medo da falta de mobilidade Então como é a minha viagem Eu decidi não ir O que que eu fiz? Eu falei Eu vou ficar no Brasil E vou aproveitar esse time Que eu estaria no Japão Para poder gravar Um curso que eu queria gravar muito Era um curso de confeitaria profissional E foi bem quando Uns dias depois Que a equipe já estava Na minha casa E que uma pessoa Só que foi para a minha casa Para me ajudar Estourou tudo aqui no Brasil Essa questão da pandemia E o povo desesperado E todo mundo Fechando tudo E isolou todo mundo No começo foi bem mais Mais correto Esse isolamento no Brasil Então eu já aproveitei Falei Ah, vou gravar esse curso Vou gravar mais alguns outros Vou gravar tudo que eu sei Então eu fui muito rápida Na tomada de decisão É isso que é exigível De um empreendedor Que seja sagaz E realmente Visualize oportunidades E eu já comecei a gravar tudo Porque eu já conheci O histórico dos outros países Envolvidos nessa crise E sabia que estava Dois, três, quatro meses parado E gravei tudo E a nossa escola agora Que era uma escola itinerante Pelo Brasil e pelo mundo Agora é uma escola online De confeitaria Onde eu ensino as minhas técnicas A minha especialidade Que é Bicos de Confeitar De uma maneira bem Bem detalhada Sabe? A gente ensina todos os detalhes Nos cursos Inclusive agora nós vamos Lançar o Master Instructor Que é a certificação coreana Em flores Aqui no Brasil Então os brasileiros De todos os países também Vão poder fazer a certificação Conseguir um certificado Coreano Estudando com a professora brasileira Ai que lindo Eu fiz o curso coreano Eu fiz o básico O nível um e dois Do básico Tô no seu curso básico também Já estou no avançado Quase tendo na nasala Mas tem que rever muita coisa A Aline sempre me prestigia muito Que bom A Aline sempre me prestigia muito Eu fico muito feliz E eu também gosto muito De estudar através das aulas Da Aline também Que tem muito conhecimento Eu acho que profissional De excelência É assim É aquele que Não tem medo de estudar E de aprender coisa nova Porque ninguém sabe tudo E conhecimento no corpo espaço Né Aline? E esse certificado coreano Que nós vamos lançar agora Todo online A partir da semana que vem No dia 15 É uma certificação Que mudou já A vida de muitas pessoas No Brasil Porque muitos não estão Cursando um ensino superior Não tem nenhum diploma Não tem nada Em confeitaria Então quando você pode Oferecer para as pessoas Qualidade Um certificado nível internacional E não é um simples Certificado coreano É um certificado nível professor Nível instrutor E é uma satisfação enorme Então dia 15 agora Aline vai estudar com a gente Eu vou O meu está garantido Eu não abro mal Já deixei tudo organizado E para começar também Eu mostrei o instrutor E gente Falar uma coisa para vocês E aqui na live Hoje Quem comentar na live Compartilhar Curtir Vai concorrer Um livro digital O livro em formato digital Da Amélia Lino Né Amélia? Sim Eu quero oferecer de presente Para todo mundo que está aqui No congresso Top Class Para os alunos da Aline E Para as pessoas que não conhecem O meu trabalho também Tem muita gente aqui Que não conhece Eu quero oferecer O meu próprio livro Eu lancei um livro em 2018 Na FIPAM Que é a maior feira De panificação e confeitaria Da América Latina Eu lancei esse livro lá É o livro Flower Cakes Que traz muito da minha técnica Das minhas receitas E esse ano A gente lançou o formato digital Não é um e-book É um livro mesmo E eu quero sortear aqui A pessoa que ganhar Aline Já vai poder clicar no link Direto para o livro Pegar as receitas Passo a passo De flores Tem a receita Do chantilly estabilizado Do buttercream coreano É muito bom Ai gente Aproveita Eu também vou compartilhar Eu posso ganhar também? Claro Você já é de casa E vem cá Você vai tentar vir para o Japão ainda? Sim Eu tenho planos Logo que passa tudo isso De ir para o Japão Eu deixei muitos alunos ansiosos Eu tenho isso no meu coração Eu não gosto Aline De desmarcar curso Eu fico muito pesarosa Com os alunos Que ficaram me aguardando Porque eu sei Que tem muita gente aí Que queria Ter feito o curso Então assim que A gente tranquilizar um pouquinho Essa questão da pandemia E o trânsito internacional É o meu destino É assim Que eu vou privilegiar mesmo É o Japão E eu estou doida Para fazer o destino contrário Para o Brasil Vem logo para cá Aline Assim que passar tudo isso Vem logo para cá E bora fazer um curso aí Vamos fazer um curso juntas aqui Nossa Vai ser mais Vai ser lindo Eu estou 18 anos Sem colocar os pés no Brasil Aline É muito tempo Aline Deve dar uma saudade Dá Meu tempo já está maior de idade Já Amadureceu Mas eu tenho minha família aqui Já Já cresceu Eu tenho minha família aqui Tenho minhas filhas Meu marido Meu negócio Minha mãe Meu irmão Então A gente vai A mãe e seu irmão Também moram aí Que bom Moro Porque eu sou descendente Meu pai era Meu avô era japonês Tudo bem que Todo mundo me chama De japa do Paraguai Mas Eu sou descendente Eu tenho minha mãe Meu irmão Eu tenho primas Tios aqui Então eu já sou Terceira de geração Eu puxei Do lado Brasileiro da minha mãe O brasileiro Foi mais forte Nossa que coisa boa Você preserva As suas raízes Também Está sempre incentivando Ajudando o pessoal O brasileiro Mesmo distante Está privilegiando As suas raízes Sempre Você sabia que Aqui no Japão Já me perguntaram Perguntaram Para mim Aline Por que você Dá prioridade Para organizar Um congresso Com confeiteiros Bem de ser Só do Brasil Não tem quase Confeiteiros Do Japão Por exemplo No congresso Eu Teoricamente Já fiquei Meia sem explicação Mas Não é porque Eu estou no Japão Que eu vou esquecer Que eu vim do Brasil O Brasil É o meu país Ainda Então não é porque A gente está aqui A gente mora aqui A gente cria A gente cria Uma certa raiz Aqui Mas a nossa essência A nossa história É brasileira É o sangue Que corre É brasileiro Então a nossa garra Hoje eu até comentei No Facebook Com uma pessoa Que eu compartilhei Sobre as máscaras Que aqui no Japão Já faz 100 anos Centenário O uso de máscaras E nós sempre usamos Máscara branca Aqui normal Aí por conta Da pandemia Agora o Brasil Se aprendendo a usar máscara Também E tem as máscaras Personalizadas Aqui o máximo Que você via Era na loja Da Hello Kitty Alguma coisinha Da Disney Mas assim Bem Assim Para criança mesmo Aí Foi que uma pessoa Comentou Olha Brasileiro É um povo criativo Gente Brasileiro Só não domina o mundo Porque não é Porque é capaz Tem muita capacidade Porque o brasileiro É criativo É lutador O brasileiro Tem muita garra E é o que Que diferencia O brasileiro Aqui no Japão É a garra Do brasileiro Porque o brasileiro Tem muita garra E eu vejo Essa garra Muito forte Então Não tem como Eu não Não ter tanto amor Pelo congresso Com um monte De gente brasileira Do Brasil Tem de outros países Também Mas vamos dizer Que 90% Do congresso É de brasileiros Dentro do Brasil E eu tenho muito orgulho E eu tenho muito orgulho Disso Eu tenho muito orgulho Essa doma É minha doma nova Minha doma vermelha E olha o que eu pedi Eu pedi Eu pedi Eu quero ter o Japão E o Brasil Então Aí que eu pedi Eu falei Não É o meu Meus dois países De coração É minhas casas A gente pode ter duas casas Dentro do coração sim Né Nossa Eu fico muito emocionada De te ouvir falando assim Porque muitas pessoas Que deixam a sua pátria Muitas vezes Querem negar A sua história Querem negar As suas raízes E isso me entristece muito Porque Seja como for Essa é a nossa história É o sangue Que corre nas veias Como você disse A gente tem que valorizar Muito mesmo Muito mesmo Você está Muito certa E eu fico muito feliz De te ouvir falando assim E eu concordo contigo O brasileiro Ele é muito criativo A gente tem que A gente tem que se reinventar E a gente É muito flexível A gente se adapta Muito fácil As mudanças Né Porque historicamente A gente já sofreu bastante Então a gente Tem que se reinventar A gente tem que mudar O tempo todo A gente tem que ser flexível Para conseguir sobreviver Né Que é uma selva de pedra Por aqui Não é fácil Quando você mora Num país Subdesenvolvido A realidade é outra Para alguns brasileiros A realidade é tranquila Mas para muitos brasileiros Ainda não Tem muita gente Sofrendo no nosso país Então não é fácil Viu Aline Parabéns para você Pela sua postura Obrigada E a gente tem um comentário Aqui muito bonito Anice Porto Anice Ela colocou assim O bom é que mesmo distante Você consegue manter Essa conexão com o Brasil E consegue fomentar O segmento Mesmo estando Do outro lado do mundo Né Mas é o que eu falo Para muitas pessoas Amélia Nós somos capazes De educar A confeitaria De forma extremamente Correta Não é porque Tem alguns erros Que todos Têm que manter Fazer isso Ou fazer aquilo Tem muitos problemas Mas A gente tem Força Para educar E alinhar E o congresso É isso que eu coloco Já recongresso Eu procuro Colocar Tem uma mídia maior E Pessoas A gente vai ter Dois confeiteiros Que eles são Eles têm Mais baixo Ele pediu Para entrar no congresso Ele já tinha me pedido Outras vezes Eu estava analisando Analisando Porque às vezes O meu medo De colocar algumas pessoas No congresso Não é a aula do congresso É a maldade Que pode vir De outras pessoas Em cima desse confeiteiro Eu prezo Pelo confeiteiro E eu não quero Então E foi o que Eu tomei muito cuidado Eu conversei com a família Com o irmão Do confeiteiro Eu falei Olha Se for necessário Durante a live Eu vou avisar Que o seu irmão Ele tem um grau de autismo Porque eu não quero Que ninguém ataque Ele no caso da live Não sair Perfeita Como se fosse Um profissional De televisão Porque eu quero Dar essa oportunidade Mas o meu medo É que a pessoa Até saia pior Porque a gente sabe Que tem pessoas Com maldade E eu não quero isso Que aconteça Com os confeiteiros Porque de qualquer forma Todos estão Doando o seu tempo Deixando de fazer algo Doando o seu tempo Doando o seu conhecimento Que mesmo que seja pouco Está sendo doado E às vezes E às vezes as pessoas Vêm com maldade E isso Nossa Isso me deixa Extremamente incomodada Aí Mas nesse congresso A gente vai ter Dois confeiteiros Que a gente quer fazer A inclusão social Pode ser Que se eu ver Que está tudo andando Bem nas lives Eu nem comento Quem é o confeiteiro Ou a confeiteira Mas Eu só vou comentar Se eu ver Que for necessário Em caso de maldade Comentários desnecessários Que você sabe Que maldade existe Então Infelizmente Mas agora O congresso Também está Está tentando Fazer a parte De inclusão social Também Admirável Eu fico Mais emocionada ainda De ver você Falando assim Do Brasil E saber Que você está Dando oportunidade Para tantas pessoas E ainda mais Para pessoas Que ninguém Se quer Tem a hombridade De lembrar São as pessoas Com autismo Com alguma deficiência E isso é louvável Deveria ser assim A gente não deveria Nem engrandecer Esse gesto Porque deveria ser Muito natural Mas infelizmente Mas infelizmente Não é natural E eu acho Que eles vão brilhar Vão fazer um lindo trabalho E vão colaborar Trazendo um mundo Muito particular Que eles vivem Para a nossa realidade Eu sou observadora Eu sou observadora Eu gosto muito De observar A maneira que as pessoas Se relacionam A maneira que As pessoas tratam Os seus problemas E a gente tem muito A aprender com os autistas Eu tenho Um sobrinho Eu tenho um sobrinho Que é autista Também E a gente aprende Todos os dias Com ele Tá É uma É um aprendizado Constante Aline É igual O José Marcos Falou Mas um desses Confeiteiros É espetacular É um homem de coração É verdade O trabalho é lindo É lindo mesmo E é por isso Que eu acho Que a gente Tem que colocar Eu estava segurando Ainda Porque Eu tinha medo mesmo Porque um deles Já participou Teve Alguns comentários Agradáveis Eu até pedi Para o grupo De confeiteiros Do congresso Gente Vai lá e ajuda Porque eu não vou Dar conta sozinha Então Mas a gente Sempre está Se ajudando Eu acho Que a gente Educa mesmo Como você diz As pessoas Que a gente Faça com que as pessoas Entendam Que todo mundo É igual Cada um Tem a sua peculiaridade Não é porque A pessoa tem autismo Ou tem alguma Deficiência Vamos dizer assim Que ela é diferente De nós É porque cada um É único Cada um É especial Contribui a sua maneira Para um mundo melhor Para uma vida melhor E É louvável mesmo A sua atitude Aline É Mas é nossa Porque você também Está junto de nós Aqui Você já participa Do congresso Já Já faz Você está com nós Desde o terceiro congresso Então Além de você acreditar Que até hoje Tem muitas pessoas Que me conheceram Através do seu congresso Eu sou muito grata Eu fiz uma live Eu fiz uma live A minha primeira live Foi na minha casa Para o congresso E eu fico muito grata Porque tem as pessoas Que falam Eu te conheci No congresso Top Class Da Aline E a gente quando faz De coração mesmo As coisas Deus sempre retribui Você estava falando Há pouco aí também Sobre as dificuldades Não é só com relação A inclusão Né? Mas na confeitaria A gente passa Por muitos atropelos Porque a gente não lida Só com a arte Com o belo Com o sagrado Que há em nós A gente lida com o ego A gente lida com pessoas E o difícil na confeitaria Não é a nossa arte Não é o nosso estudo O difícil na confeitaria É lidar com esse relacionamento Interpessoal O difícil na confeitaria É lidar com pessoas Administrar tudo isso Não é fácil Porque a gente consegue Agradar um grande número De pessoas Mas a gente nunca vai conseguir Agradar todo mundo E é isso que a gente tem Que colocar na cabeça da gente Existem pessoas Aline Que entram em depressão Por conta de um comentário Por conta de alguém Que falou dela Disse, daquilo, outro Quando você começa A conviver num plano mais macro Você começa Ou você se adapta Ou você fica louco Por exemplo No meu caso Eu já tive problemas Com algumas pessoas Na confeitaria E aí uma certa feita Meu esposo disse assim Amélia Você tem esse problema Mas você já viu A quantidade enorme De pessoas Que você Que você se relaciona Você tem um número Muito grande De pessoas Depois que o trabalho Cai no domínio público Que todo mundo conhece Então eu me relaciono Com muita gente Muita gente Começa As pessoas que tiveram Algum problema com você Dá pra contar nos dedos Então isso é um por cento A gente não pode parar a caminhada Se a gente for parar a caminhada Pra olhar tudo que tá acontecendo Em volta Você fica no meio do caminho Então a gente tem que Claro, dar atenção Pros problemas Pras pessoas Mas a gente também Tem que focar Não pode dar atenção Pra diz que me disse Fofoca Intriga Foca no seu trabalho Essa é a maneira Mais Mais produtiva De administrar Essas crises E essas relações Que na verdade Barram muitos profissionais Tem gente Que não cai Que cai Na confeitaria Não é porque Não faz um trabalho bonito É porque Não soube administrar Esse trato Interpessoal Então gente Pra ter sanidade Aqui ó Como diz o meu pai João Alves Tem que desligar o motor De vez em quando Deixa eu falar Ah, mas a confeiteira Da minha cidade Tá fazendo um trabalho Igual o meu Ela me copia Deixa eu copiar Deixa eu fazer Foque no seu Seja criativo sempre Que essa é a maneira Mais produtiva De ter sanidade mental E de ter produtividade Verdade Verdade Amélia Verdade E o pior Que nós Temos muito costume O ser humano Não tem o costume Mesmo De fazer isso Tem 10 milhões De elogios Mas se tiver Uma crítica A gente fica Focado naquela crítica E você deixa Um principal De lado Então isso Isso aí Tem que ter Psicológico mesmo E você sabe Que as lives Acontecem de manhã De tarde De noite Aí no Brasil Pra mim aqui É madrugada Então uma live Que é no Brasil 3 horas 2 horas da tarde 4 horas da tarde Aqui é madrugada Eu coloco Meu despertador Para tocar Mas não é porque Eu não confio No confeiteiro Eu fico olhando Os comentários Então Porque eu não quero Que aconteça nada errado Porque eu sei Que vai ter Um ou outro Que vai Tipo soltar O que não deve Então Porque como a gente Quer colocar Confeiteiros Que não tem Tanta experiência Também Para crescer Na confeitaria Então o que acontece Às vezes Aquelas pessoas Que já estão Então E aquelas pessoas Que Estão assim Ah Não está naquele dia Legal E resolve Atacar Todo mundo Que veio pela frente Aí vai lá E comenta Numa live Aquilo que pode Deixar uma pessoa Em depressão A palavra Eu falo que a palavra Ela tem muito poder Eu sempre falo Se você não vai falar Algo que melhora A vida da pessoa Pode ser uma crítica Menos Contrutiva Mas Agora se você vai Atacar Só por maldade Aí é melhor O silêncio Então E tal E tal E isso que E às vezes Eu fico Bem atenta Com os comentários Nas lives Do congresso Porque se eu estou Dando espaço Para o confeiteiro Crescer Ser conhecido Por outras pessoas Eu tenho que ficar De olho Também para ele Não ficar chateado Com alguma pessoa Ou outra Desagradável Aline O mundo É verdade O mundo hoje Aline Ele É muito crítico Muito áspero Nas críticas Eu gosto de entrar Às vezes Em alguns Alguns Algumas postagens De alguns Artistas Às vezes Fico vendo Algum comentário Maldoso As pessoas Elas não tem Papas na língua Mais A internet Vira uma terra Sem lei Então o profissional Que está aqui No congresso Da Aline Ele está doando O seu tempo Ele está de forma Voluntária Vamos amar mais Acariciar mais Esses profissionais Ele está ali doando O que ele sabe E às vezes Você fala Ah, mas eu sei Mais do que ele Mas todo mundo Tem algo A ensinar pra gente Todo mundo Então Quem está aí Doando o seu tempo Tem que ser elogiado Olha, eu acho Que se a gente Experimentasse elogiar Pelo menos Umas cinco vezes Alguém no nosso dia Seria totalmente Diferente O nosso dia Eu gosto muito De motivar as pessoas Elogiar Ter uma atitude positiva Diante da vida Eu acho que o universo Inteiro coopera Para o bem Daqueles que Praticam O bem Mas não é o bem Só em palavras A atitude positiva Isso conta muito Sim Sim, isso é verdade Melia É E a gente agora Amanhã começa Olha, gente Vai ser Do dia 15 Até dia 16 De julho O congresso E depois também Vai ter a semana Do empreendedorismo Vai ter psicólogo Especialista em PNL Vai ter Especialista de marketing Acho que a Soninha Vai vir Com as dicas dela De Facebook Instagram Puxar minha orelha Então vai ter Vai ser Vai ser Um assim Agora A gente vai ter Uma jornada De uns 40 45 dias Bem movimentada Vai ser maravilhoso Gente Não é um congresso Assim de uma semana É um congresso Que dura Mês 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 inteiro Então eu adoro Acompanhar as aulas Como eu disse Eu gosto muito De aprender Eu frequento As aulas Do congresso Top Class Eu gosto Porque é tudo Gratuito É tão difícil A gente ter um conteúdo Assim, né Tudo gratuito Eu acho que é Maravilhoso Pra quem tá começando E até pra quem Já tem experiência Eu adoro assistir Adoro aprender Verdade Olha aqui a mensagem Da Solange Gomes Dos Santos É Que tudo É meu dia Com vocês hoje Que bom Que linda Uma palavra Pode mudar O dia de alguém Olha aqui Um comentário A Geisa A Geisa Decante Amélia fez uma live No Instagram Onde convidou Os que estavam assistindo Para cantar Uma música Do Robert Carlos Ai Sim Eu faço umas lives Bem divertidas Eu sou uma pessoa Muito feliz Sabe Todo mundo tem seus problemas Mas eu procuro ter Essa atitude positiva E ter alegria Nas coisas que eu faço Fazer com amor Tudo que eu vou fazer Na minha vida Quem me conhece sabe Tem gente até que fala Nossa Tudo que a Amélia Se mete As coisas parecem Que transformam É porque eu coloco Essa alegria Sabe Nas coisas que eu faço E eu faço com amor mesmo Entrego nas mãos de Deus E faço com amor É assim que a vida Vai pra frente Tem gente que anda Só emburrado Bicudo A vida não pode ser assim A gente tem que ser Mais leve Mais suave E eu falo Que a gente tem que ser bom Primeiro dentro Da casa da gente A gente tem que praticar O bem primeiro Dentro da casa da gente Tem gente que tá lá fora No mundão Posando de santo Mas dentro da própria casa Ninguém aguenta A gente tem que começar Dentro de casa Com essa atitude Positiva Né Verdade É Bom Gente Aproveitar Que vai abrir As vagas Do Master Instrutor Da Amélia É uma oportunidade Muito boa Pra quem já dá aula Pra quem quer dar aula Pra quem quer começar A dar aula Porque vai ter a certificação Coreana Pela Amélia E fala um pouquinho Sobre isso Amélia Pra nós entender Claro Vamos falar Sobre a certificação Pessoal Pra quem tá entrando Pra quem vai ver depois Eu trabalho com flores Em bicos de confeitar É a minha especialidade É o que eu gosto de fazer É o que eu amo fazer Né Não só em bicos de confeitar Mas flores modeladas também Mas nós vamos ter aqui no Brasil Agora A certificação internacional Online Totalmente Né Virtual É um trabalho Que eu fazia De forma presencial Essa certificação internacional Coreana A gente Fornecia aqui no Brasil Para os inscritos Somente De modo presencial Com a pandemia A associação coreana A Coreia Design Cake Art Association Que eu represento aqui No Brasil Né Da Yuna Ela autorizou Excepcionalmente Né Por conta da pandemia Que isso parece que vai se alastrar Vai se arrastar Né Por mais tempo aí Ela autorizou a gente a fazer O Master Online Então você que quer ter Uma certificação coreana Não é qualquer certificação Tá É uma certificação nível professor Você que quer ter essa certificação Vai poder conseguir Com a brasileira Né Estudando com a brasileira Além disso Além das videoaulas A gente vai ter chat Ao vivo comigo Aulas ao vivo Vamos ter uma aula Com a Yuna também Dentro do Master Né Ela vai ensinar A coisa mais linda do mundo Ela vai ensinar A fazer uns galhos Que ela tá Colocando muito nos bolos Como se fossem Uns pêndulos Assim Sabe Bem bonito Ela vai ensinar Nessa aula É uma aula exclusiva Com ela Que ela tá presenteando Todos os Masters Vai ter aula com a Sônia Também Tá É Da Fator Online Aula de Marketing Então é um curso Bem completo Que a gente tá trazendo Pra quem não quer Sair de casa E quer uma certificação Coreana Porque é muito importante Pra nós Culinaristas Esses títulos Né Às vezes você vai trabalhar Em algum lugar E fala Nossa Mas você faz o que? Eu sou Master Eu tenho uma certificação Internacional Uma técnica Isso conta muito Mas muito mesmo No currículo profissional E pra quem quiser Fazer já a inscrição Pro Master Instructor A gente vai dividir No cartão No boleto bancário Pra facilitar também Tá Quem quiser fazer A inscrição Basta ir no site Na verdade A gente já tá Com um número Bem limitado De vagas Você tem que ir no site E se encaixar Na lista de espera Do nosso curso Tá Se você não ir Pra lista de espera Aí você não vai conseguir Porque a lista de espera Ela manda pra um grupo VIP Do WhatsApp E lá É que a gente vai Distribuir todas as informações É dia 15 O lançamento A gente tá muito feliz Eu não vou trabalhar Com um número grande De alunos Porque eu tenho que formar Profissionais de excelência Porque eu sou cobrada E a Iuna Realmente vai me ajudar A avaliar todos os trabalhos Né Dos Masters E E a gente quer formar Profissionais Gabaritados Então a gente não vai Atender um monte de gente Como é nos outros cursos Online É um número limitado Pra trabalhar essa turma Depois passar pra outra E sempre com qualidade Tá Então acessa o site Ali Pede pro pessoal E acessar Se quiser deixar depois Pra mim o link Pra todo mundo acessar E já correr Fazer a sua pré-reserva A sua pré-inscrição Como se fosse uma pré-inscrição E a gente vai chamar Só os que tiverem Nessa lista de espera Ah, eu vou colocar o link Aqui depois Pra gente O pessoal se inscrever Eu já tô na lista Ali Eu só vou pegar um carregador Aqui rapidinho Tá E gente E é verdade Eu fiz o curso Óquio Rapidinho Aí você vai bater um papo Aí com o pessoal Só vou pegar um carregadorzinho Aqui Né, então Então, gente Eu já fico O nível 1 e 2 Com a Iuna Aqui no Japão Eu fui pra Tóquio Foi 9 Eu saí Daqui da minha casa 10 horas Liguei no curso 6 da manhã Pra vocês terem ideia Viajei de ônibus Pra poder fazer o curso Com a Iuna Ela é maravilhosa Só que fazer curso A Iuna Ela é coreana Fala inglês O inglês é péssimo E tinha um tradutor Em japonês E ela ia explicando E algumas coisas Eu ia anotando Em português Então, é uma oportunidade Muito boa Porque você fazer cursos Com pessoas De outras nacionalidades Igual eu fiz Com a Iuna Eu fiz aqui no Japão Com a Iuna É mais difícil De entender sim Ela é maravilhosa Só que aqui no Japão Eu tive A gente teve tradutor Em japonês E tinha coisa Que eu me confundia muito Então, quando vai pro Brasil Com tradutor Em português É ótimo Mas aqui eu fiz com Assim, foi na raça mesmo Então, quando a Amélia Falou Eu vou abrir vaga Do Máster e Instructor O Máster Online Eu falei, é minha Eu vou fazer e pronto Acabou Não abro mão Então, é uma oportunidade Muito boa Pra fazer o Máster O Máster e Instructor Tem o básico da Amélia E tem também Já o avançado E agora ela vai abrir as vagas Do Máster e Instructor Então, acho que é uma oportunidade Muito, muito boa Pro pessoal Que não tá podendo viajar Não tá podendo sair Pra já agregar mais Aura no conhecimento De vocês E pra quem tá iniciando Na confeitaria E quer fazer algo Fora das flores De receitas Tem um pouquinho De confeitaria francesa Tem o meu curso também Informação profissionalizante De confeitaria Ai, que coisa boa Não são aquelas flores Mas o meu é mais Receitas Confeitaria Técnico, né? Bem técnico Pra quem quer Conseguir voltar Conseguir voltar Tô aqui Bebe forte Né, então Aí depois Eu vou pegar o link É o link do site Vou colocar aqui na descrição Pro pessoal se inscrever Ah, então E pro pessoal se inscrever Porque eu tô no VIP Então a minha vaga Com certeza Eu quero fazer seu curso também Ali de confeitaria E bom Nós vamos finalizar aqui Nós vamos finalizar aqui Você quer falar alguma coisa Deixar uma mensagem especial Pro pessoal? Claro, quero Quero me despedir aqui Deixando uma mensagem Pra todo mundo que tá Assistindo Aí com a gente Olha gente Eu fiquei muito feliz De participar aqui com a Aline Dessa Desse momento, né? E tão especial Que a abertura Oficial do Top Class Esse Esse congresso Que já mudou a vida De muita gente Que é inteiramente gratuito Né, frise-se É Eu tô muito feliz Por estar aqui Muito feliz Porque eu vou dar uma aula No congresso Eu acho que nós Profissionais da gastronomia Muitas vezes Eu tento sempre fazer isso Deus Que conhece o meu coração Você sabe disso Todos os solos Todas as pessoas Todos os solos Que eu já pisei Todas as pessoas Que já me ajudaram Eu tento É Sabe Beneficiar sempre Eu tento É Agradar sempre Cuidar sempre Porque quando a gente Porque quando a gente Não esquece De onde a gente veio Por onde a gente passou Deus vai nos honrando Cada vez mais Porque todo mundo É importante Todo lugar que você Passou também é importante E foi escada Pra você conseguir chegar Aonde você está agora Tá? E pra você que tá Meio desanimado Em casa Com essa pandemia Triste, né? Aborrecido Sem expectativa Eu tenho certeza Que esse congresso Top Class Vai mudar Sua vida Porque é muita coisa Você vai ter uma base De confeitaria aí Pra poder vender Muito grande Tá? Pra poder vender Pra comercializar Na sua cidade E E alegria, gente Vamos ter alegria Mesmo diante das dificuldades Não tá fácil pra ninguém Vamos ter uma atitude positiva Porque o pensamento positivo Ele vai atraindo Só coisa boa Sabe? Então Deus ajuda Mas a gente tem que lutar Colocar essa atitude positiva Na vida, né? Não é só pensamento Uma atitude positiva Proativa diante da vida E lutar, minha filha Bora arregaçar essas mangas, né? Bora fazer planejamento Isso é muito importante A gente não sai do lugar às vezes Porque não tem meta de nada Não sabe nem pra onde que vai Não sei se eu amanheço Se eu anoiteço Né? Então não acontece nada Ó Meu celular Eu vou mostrar pra você Eu tenho planejamento do meu dia Planejamento Expectativa Pra que há dois, três anos Eu sou uma sonhadora Nata, sabe? Então a gente tem que exercitar isso Essa atitude positiva Esse planejamento Essa alegria de viver É muito importante Porque o tempo nosso aqui é curto demais Tá passando, né? Quando a gente vê Já foi, já era Já é o amanhecer Então a gente precisa correr Porque a vida urge O tempo é muito curto Quero mandar um beijo Pra todo mundo que acompanhou Aqui essa live Um beijo pros meus alunos Um beijo também Pros alunos Novatos Que eu terei aqui no congresso Tá? E quem quiser falar comigo depois Tem meu telefone No Instagram também Pode me mandar mensagem Quem quiser saber mais Sobre o Master Saber mais sobre os cursos E Aline Muito obrigada Pela oportunidade Que você me concede sempre Pela sua abertura E eu gosto muito da Aline Eu acho a Aline Uma pessoa muito técnica Como eu disse Muito polida No trato com a gente Eu gosto desse profissionalismo da Aline Eu vou estar sempre aqui com vocês Ó Um super beijão da Melinha Pra todo mundo que tá acompanhando Eu adorei estar aqui Eu não tô nem com vontade de ir embora Eu queria ficar aqui Batendo papo É tão bom É como se eu estivesse com amigos aqui Eu não tô vendo o que vocês estão comentando aí Mas é como se eu estivesse entre amigos Eu gosto muito desses bate-patos, viu? Obrigada pela oportunidade, Aline Mas é só comentário bom, Mel Só tem comentário bom, bom mesmo Tem bastante gente comentando Que admira muito você Que adora você É só comentário positivo pra nós duas Que coisa boa Tem minhas alunas aqui também Estão alunas do formato de profissionalização de peitaria E gente, a gente vai finalizar aqui Amélia, brigadão, brigadão, brigadão Por aceitar esse convite de abertura do congresso E declaramos oficialmente aberto O congresso top class Gente, tá oficialmente aberto A temporada do congresso E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau